Quando realizadas com critério, técnica adequada e seriedade profissional, as pesquisas são muito importantes para a sociedade. Em se tratando de política, tópico complexo que envolve múltiplos interesses, se exige mais do que caldo de galinha e cautela. Requer um senso ético refinado e é gratificante constatar que a Record, ao divulgar resultados de análise em cidades importantes, mostrou o que é jornalismo de verdade. As apurações indicam uma fotografia pontual das intenções de voto. Como não é um filme e pelos exames realizados, ninguém pode dizer que os resultados vão se manter ou como será o fim da história. Ouro no olho, esta é uma eleição totalmente diferente. O eleitor ainda está atordoado e confuso com as consequências da pandemia. A única certeza tem a cara do Brasil. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Em outras palavras, política continua sendo como nuvem. A cada vez que se olha ou se pesquisa, tem algo diferente. Quem comemorou um céu azul hoje pode enfrentar chuvas e trovoadas amanhã. Sem ilusões. É assim que funciona.